Música Programa Multimídia diretamente do Palácio da Microempresa Sebrae em Juazeiro do Norte, segundo o Cariripão Você está acompanhando toda a cobertura aqui no Programa Multimídia, que está desde o início do Cariripão Neste grande evento que mobiliza todo o segmento de panificadoras, padarias, também confeitarias, supermercados, bufês e até mesmo restaurantes participam deste evento É com grande alegria que a gente vai conversar com o Iomar Batista, ele que é o gestor do projeto de indústria aqui do Sebrae Iomar, é uma satisfação tê-lo no Programa Multimídia e um evento muito satisfatório, não é? Eu acho que todos ganham, ganham aí os profissionais, ganham o setor, ganham os empresários e o consumidor também, não é mesmo? Tudo bom, amigo? Tudo bem, também é uma satisfação recebê-los aqui A gente também está muito feliz de estar podendo participar deste evento como organizador O segundo Cariripão a gente acompanhou o ano passado, juntamente com a nossa colega Carla O Bonégio também participou e realmente é um evento que foi começado e que está tendo essa continuidade Também graças a colaboração deles, né? A Carla e o Bonégio A Tânia, nosso articulador, com certeza também dá carta para a gente trabalhar E a expectativa que a gente tem está sendo atendida Hoje, como o último dia do evento, as oficinas correram muito bem As oficinas têm tido uma aceitação excelente A gente tem conversado com o pessoal e todo mundo muito satisfeito O evento em si, os nossos parceiros que estão aqui se conduz também muito satisfeitos A gente tem tido uma movimentação muito positiva dentro do público que eles querem A gente conversando com alguns, eles dizem em alguns momentos que o público que está aqui É o que eles gostariam de estar conversando Porque é aqueles que fecham o negócio realmente É aqueles que compram deles É aqueles que realmente não vai só para o stand para ficar olhando, observando Mas vai realmente conversar para fazer negócio Mas de maneira geral a gente percebe que o nosso evento tem atendido as expectativas De maneira que daqui a 15 dias a gente vai estar sentando com os nossos parceiros Junto com os planificadores que são realizadores conjuntamente conosco Junto com o sindicato da qualificação, o sindicato da pessoa do laudo De maneira que a gente vai reconstruir já agora a próxima edição do terceiro Cario do Pão Que acreditamos que vai ter novas novidades Esse ano a gente já conseguiu incrementar algo novo Já estamos com a estrutura de auditório em um local E ao lado, aqui do lado, a estrutura distante que o nosso entender já é muito diferente da do que foi no ano passado O pessoal realmente se entusiasmou de maneira que conseguiram fazer essa estrutura Um período até recorde sem brincar E o ano que vem também uma estrutura até maior Está se pensando inclusive com participações do estrangeiro, digamos assim É, a gente está pensando em algo internacional realmente Queremos fazer um seminário internacional aqui E trazer o nosso auditório para essa área realmente Aqui nós teríamos o auditório climatizado para o nosso público A gente vai só discutir com ele se é melhor climatizar ou ver outra estratégia E estará tudo junto no ano que vem A gente já sentiu que o evento pode se dizer que está consolidado Porque o SEBRAE tem desejo em fazer O nosso parceiro que é planificador e demais pessoas que participam das oficinas Também já demonstraram interesse E os nossos parceiros também, que são os fornecedores deles Também já sinalizaram o postulho Então a gente acredita que ano que vem a gente vai estar se reunindo daqui a 15 dias aproximadamente Para já pensar nessa estrutura nova que no nosso entender vai ser exatamente aqui Todo mundo junto O auditório e o evento acontecendo com a feira conjuntamente Maravilha, a gente quer aqui parabenizar ao Iomar Ele que esteve à frente do segundo Cariri Pão Este ano nos colocar à disposição para estar junto Para promover também o desenvolvimento aqui da nossa região do Cariri Muito obrigado amigo, sucesso e parabéns porque esse evento já é uma realidade Exatamente, a gente também agradece a participação de vocês aqui É importante essa cobertura de vocês como mídia Isso ajuda a divulgar mais ainda o evento E temos certeza que o terceiro Cariri Pão a gente vai a cada momento estar se superando E já vamos pensar nele realmente de maneira que o Cariri Pão O segmento de planificação a gente pode até se estender Pessoal que é empresário de outros segmentos Se quiserem se juntar para a gente fazer eventos parecidos Pessoal do CIMEC, trabalho com metalúrgica Pessoal da cerâmica Entre outros setores, se quiserem se juntar A gente pode estar fazendo algo parecido com esse Se estamos na segunda edição do Cariri Pão Poderemos ter a primeira feira no segmento de alumínio Poderemos ter a primeira feira no segmento de cerâmica Poderemos ter a primeira feira em outros segmentos Quem diz é quem está aí do outro lado Que queiram construir conosco Que a gente está para ajudar, para somar, para contribuir com vocês Ok, muito obrigado amigo Fique ligadinho, programa multimídia diretamente do Palácio da Micro Empresa Sebrae, em Juazeiro do Norte, segundo o Cariri Pão Para você Programa multimídia diretamente do Sebrae Palácio da Micro Empresa Aqui no Sebrae, em Juazeiro do Norte, segundo o Cariri Pão Isso mesmo, todas as novidades do setor de panificação Você encontra aqui Para também, para as rotisserias Para os bufês Todas as novidades Cariri Pão 2013 É com grande alegria que nós estamos aqui no estande da Dona Benta J. Macedo Que está com uma grande atuação aqui na região E você está vendo imagens aí de como foi a apresentação do nosso Luciano da Mota Teixeira Ele que é o técnico em panificação da J. Macedo Da Farinha Dona Benta Ele que acaba de dar aí uma palestra, não é? Dando um curso, um treinamento para dezenas de panificadores Também para alunos e todos os participantes deste segundo Cariri Pão E aqui no estande ele está ao meu lado O Luciano da Mota Teixeira Tudo bem, Luciano? Tudo ótimo, é uma satisfação muito grande estar participando deste pequeno evento, não é isso? É, o segundo Cariri Pão E vai ser o segundo Cariri Pão E com certeza o próximo ano vai ser maior do que esse agora, viu? Muito bom E você trazendo grandes receitas, não é? Isso é uma delícia Deixando o pessoal com água não Ok, ok Estamos aí, não é isso? Muito bom, não é? Com grande alegria também que a gente vai falar com o Antônio Valder Brandão Lopes Ele que é o coordenador de vendas da J. Macedo Tudo bem, Antônio? E a J. Macedo chegando, voltando com tudo aqui para a região do Cariri Tudo bem? Tudo bom, Marcelo Como você falou, a J. Macedo passou aí nove anos fora do mercado de panificação Voltando agora no início de 2013, a partir de março E voltando aí com força total, com um portfólio muito rico e de qualidade para os panificadores E a farinha Dona Benta da J. Macedo é super conhecida, não é? É uma referência É, Dona Benta por si só, todo mundo já conhece, é uma marca forte, não só aqui no Ceará, mas no Brasil inteiro É uma marca que está nas cozinhas das donas de casa, né? Então é muito conhecida, então essa marca Dona Benta vai ajudar bastante a gente nesse retorno, nesse reingresso na panificação Justamente, e a Dona Benta é profissional, não é? Então os empresários aí do setor de panificação podem entrar em contato com a equipe da J. Macedo Porque tem produto à disposição Com certeza, a gente vai trabalhar forte aqui em Juazeiro É, qualquer... É um mercado que cresce muito Demais, demais É uma excelente praça aqui no Cariri, não só aqui em Juazeiro, mas na região do Cariri É uma região que está crescendo bastante E a J. Macedo vem aí para contribuir com esse crescimento e crescer junto com os clientes de panificação E o que é muito legal é esse cardápio, digamos assim, esse manual de receitas aí da J. Macedo E todos os produtos foram feitos aqui pelo Luciano Não é, Luciano? Você que preparou cada um para as fotografias Sim, isso aí foi acompanhado com o meu supervisor Lobão, né? Da J. Macedo Estivemos juntos fazendo esse trabalho e fico muito contente, né? Ficou belíssimo Oh, muito obrigado É legal que essas receitas aí para as donas de casa, para os panificadores, todo mundo pode aproveitar Com certeza, com certeza, viu? Muito bom, é a qualidade da dona Benta, da J. Macedo Aí também impressa no profissionalismo dessa equipe Que está aqui em Juazeiro do Norte, à sua disposição E Antônio, como funciona? O pessoal que quiser fazer um contato, faz um contato Você vai fazer uma visita, você pode também fazer demonstração Podemos sim, aos interessados que queiram entrar em contato com a J. Macedo Pode estar ligando direto para a empresa Vai estar também, disponibilizamos um vendedor que vai atuar aqui nessa região do Cariri O nome dele é Wellington, qualquer coisa você pode ligar para o telefone da empresa A empresa vai direcionar a ligação para o vendedor e consequentemente ele vai fazer uma visita ao cliente Pode ser feita a demonstração, tá? Com certeza, pode contar com a gente para esse tipo de trabalho Que a gente vai sim dar esse suporte para quem quiser, quem estiver interessado Muito bom e acredito que muita gente, dona Benta profissional à disposição para você Aqui em Juazeiro do Norte, essa super equipe Gostaria de agradecer ao Luciano, parabéns também pelo trabalho Muito obrigado Volte outras vezes Ok, muito obrigado E agradecendo também aqui ao Antônio Volte outras vezes aqui, o programa multimídia está de portas abertas Obrigado Marcelo e ano que vem estaremos aqui novamente Se Deus quiser, se Deus quiser e a gente com a cobertura aqui no programa multimídia Fique ligadinho Não sai de casa, não durma não Tem mais multimídia para você com sabor especial Segundo o Cariri Pão Tchau